Sr. Dereck, nós estamos aqui com a questão do FTA Trajadona, do RBC. O que é o teu problema? Bem, na Trajadona, eu decidi protestar com a irmã Inter. Decidi protestar por um motivo de companhia. Decidi que tem um benefício que está arrancada de CAO. No saco, agora tem um benefício de CAO, que está sagrado. Se a ONU é firme, é necessário dar uma decisão igual à lei, que também não pode quitar um benefício assim. E a nossa companhia, de parte da companhia, não está para-riba, com esse benefício aqui na Passobra, é um produto, no caso de um produto de savings plan, de maneira de se conhecer, é um bom produto para os clientes da RBC. e trajadona também a Raja e o SAC, mas eles foram arrancados em CAO. E, uma vez que tem o CAO, eles não podem quitar, se mais, é um benefício. E, de caso, aqui, a companhia da Raja, com o benefício, aqui, está postando a roupa e placa, terminando com o membro, esse cliente, e, depois, abriu outra parte para terminar o SAC, que ele foi de CAO. Nós não estamos nem a culpor esse câmbio de CAO, nem caso não de crítico, de emergente. Então, com a mesa, discutir, e teríamos um aderno, um protocolo, algo que está a custar e o CAO. Mas nós estamos, por ser o CAO, está sagrado. Então, a mesa é trajadona, dizer, protestar, mas, um trabalhador não está protestando, sem mais, porque, aqui, a nossa síndrome, tem trabalhadores, três dias lá, que tem muita pressão para nós, não tem mal por dentro, não está sentindo. Cada vez, a companhia, está mexendo com nós, e, por isso, não tem condições de trabalho. E, assim, nós queremos que a companhia tenha uma obrigação para aclarar. Nós consideramos que tem um bom CAO, mas, de verdade, a trabalhadora, está raiando com isso. Não por mexendo com nós, um benefício para aclarar o CAO. Na verdade, sim, tem um benefício que custava roupa e placa, mas, no caso, acaba apenas, no apelo, afirma o CAO. Então, aqui, quatro, cinco lunas depois, está comportado, e tem que haver um problema. Não tem que haver um problema aqui, até o CAO, mas, agora, uma vez que tem o CAO, tem que respeitar. a nossa queda, sim, que, ojalá, a nossa queda na mesa, a nossa queda na mesa, a nossa queda na mesa, para chegar a nossa solução, para o problema, aqui, mirando que, a nossa temporada, menos que o normal, é, é, menos custo. Normalmente, está firmado para três áreas, e, assim, está menos viajando, então, é, nos por, é, 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 tempo que está caducar, e, 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 é, é, e, aparentemente, agora, tomar para a, Companhia, é, é, considera como, uma toda, que está caducando, aqui na ocures, Nós estamos aqui também de Massa-Riva, da companhia, e conhecemos aqui a minha companhia de Riva Périda. Agora discutimos com nós, para nos informarmos também que o trabalhador não está contente com isso aqui. E que é um benefício nesse ano. Nós discutimos vários viagens, a companhia era decidida para a Riva com nada bem que tem. E nós precisamos informarmos por escrito de Saki, que ainda não tomou lugar. E de maneira que o Saki tomou lugar, a gente quer dar uma citação para a dona da marcha, 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 rouba e desgustar mesmo. Tem um caminho legal para cá, de parte da FDA, para que caso aqui está aqui, ou aqui está aqui, ou aqui está aqui em Riva Périda? Nós podemos optar de duas maneiras. Seja a nossa seguidora, ou a nossa baira corte, exigir a companhia para cumprir esse ano. Ok. Quanto horas você vai lá? A tua visita será? 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 a decisão final, mais que na mesa com palavras, na P16, mas ainda não está preto ou blanco. Nós estamos aqui com a companhia porra lá atrás ainda, mirando o tempo que nós temos para terminar esse A.O.A. aqui. E com um benefício esse A.O.A. A companhia da Miracul, se tem seu direito como banco, como companhia, e o que você sabe, você fica na L.A. Mas agora nós estamos para cima com um benefício, e nós vamos dizer que não podemos recuperar. Se você vem com a working e não pode ter serviço no banco, ou o banco tem serviço, mas limitado? Não está full na altura do A.O.A.A. mas com o banco tem serviço, mas limitado. a diferença.